Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera. Estamos vendo o personagem e hoje estamos aqui com mais um vídeo pra vocês de Ark. Depois de muito tempo sem trazer mano, é o seguinte, resolvi estar trazendo pra vocês porque o pessoal está pedindo no canal. O canal do Metralha morreu? O canal do Metralha já era, o canal do Metralha não traz mais Ark. Não, vamos lá, vamos por partes. É o seguinte galera, eu particularmente não ia trazer mais vídeos de Ark no canal devido a problemas de tempo mano. Como assim Metralha? O tempo cara, eu sempre tentei explicar isso, mas tem muita gente que não entende. O tempo que eu quero dizer pra vocês em relação ao meu tempo, tá? O tempo que eu tenho pra jogar, o tempo que eu tenho pra dedicar aqui no jogo, é basicamente tá difícil. Deixa eu colocar mil de aí, boa. Basicamente é o tempo que eu tenho aqui, tá difícil. Esse tempo, ele se consiste em trabalhar, em família, filhos e tudo cara. Então fica difícil, tá difícil pra mim tá fazendo o que eu preciso aqui, tá ligado? Então basicamente eu preciso do que? Eu preciso tá tentando melhorar a minha situação. Pra mim tá melhorando a minha situação, né? Eu preciso ver, estipular o que eu vou fazer. Então esse vídeo de Ark aqui seria uma nova série? Não sei. Seria um novo recomeço? Também não sei. Vai depender muito de vocês. Como assim? Vocês vão falar pra mim o que vocês querem ver a partir de hoje no canal do Ark. PVP já disse, não dá pra mim tá fazendo PVP, porque, por exemplo, vamos supor que nem hoje é feriado. Dia 7, né? Dia 7 de setembro, isso. Hoje é dia 7 de setembro. E nesse dia 7 de setembro, o que eu vou fazer daqui uma hora? Eu vou trabalhar. Sim, vou trabalhar. Então provavelmente quando vocês assistirem este vídeo, eu estarei indo trabalhar, né? Então basicamente como seria eu trabalhar e cuidar de um PVP? Por exemplo, vamos supor que o PVP seja amanhã, sábado. Metália, mas sábado, o que você faz? Sábado eu trabalho. Domingo eu trabalho. Eu folgo dois dias por semana. Então como que funciona? Por exemplo, se eu folgar sexta e sábado, aí na próxima folga eu folgo sábado e domingo. Depois da outra folga, domingo e segunda. Depois segunda e terça. Terça e quarta. Quarta e quinta. E eu trabalho das duas às dez. Só que eu pego o ônibus cinco para a uma, né? Então por que eu estou dando todos esses tipos de explicações para vocês aí que assistem o canal? Porque eu devo satisfações. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Bom, o canal, para colocar o PVP aqui, para a gente estar usando o PVP, eu preciso de tempo para estar dedicando ao PVP. Isso daí é uma coisa que está difícil, tá? Deixa basicamente um minutinho só, galera. Eu estou aqui colocando aqui, eu estou brincando. Ó, só para vocês terem noção. Eu estou gravando e meu filho está aqui do lado, cara. Está aqui do lado. Ah, mano, sai daí. Ó, filha da puta. Devolve minha bolsinha aí, ô vagabundo. De uma égua. Ah, pegou palha. Vai, vai. Vai, não vai o bagulho para o slot dele. Se fosse para o slot dele, eu já ia colocar já, mano. Já ia colocar lá. Então já que é assim, mano. Então morra, morra. Fala só. Boa. Morre aí, desgrama. Pô, vocês viram aí que eu estou meio aí. Mas é o seguinte, eu não estou mentindo. Eu vou mostrar para vocês, para vocês verem que eu não estou mentindo, cara. Eu vou mostrar porque eu sou uma pessoa assim, ó. Ó, está vendo? Você... Ah, deixa agora para eu me ajeitar que vai ser um sacrifício. Mas eu ajeito aqui. É rapidão. Ó, ó. Ó, ajeitei. Pronto. Vocês viram que eu não estou mentindo? Ele está aqui do meu lado. E eu tenho que estar e jogar e trocar ideia com ele. Ficar junto. Quer dizer, mano, não é falta de vontade de trazer conteúdo para vocês. Não é. Mano, o problema é o tempo, cara. O tempo. Eu tenho aqui uma vida fora do YouTube, né? Então, basicamente, eu tento fazer o que dá. E o que está dando para mim fazer é o PVE, cara. É fazer uma construção aqui, outra ali e pronto. Mais nada, entende? Então, é isso que eu vou começar a trazer para vocês, cara. Eu acho que eu vou morrer. Não, não morri. Quase. Eu acho que é isso que vai dar para a gente estar fazendo, entende? Não vai dar para estar fazendo mais do que isso, né? E eu, particularmente, quero trazer conteúdo diferenciado para vocês. Quero trazer um conteúdo novo para vocês. Mas o PVP que vocês tanto pedem, infelizmente, não dá, cara. Não dá, não adianta. Bom, metralho, então você vai parar com o arco? Não, eu posso até continuar da forma que estou aqui. Trazendo domesticação, trazendo uma constraçãozinha de uma base, trazendo isso, aquilo. Coisa que vocês já estão vendo no canal. Caso contrário, ah, metralho, mas eu não quero ver isso aí. Então, paciência, cara. Hoje em dia, o YouTube não está uma ferramenta tão boa para estar ajudando tantos produtores. produtores de conteúdo. Isso está fazendo com que o tempo, né, seja mais voltado para a live stream. Como eu estou em live stream constantes, né? O pessoal deve estar sabendo aí que eu estou fazendo live no Mixer, né? Agora eu estou fazendo pelo Facebook. Vamos fazer aqui algumas lanças aqui, só para proteção. Fazer isso aqui. Depois a gente já parte para as casinhas de pedra, mano. Deixa eu ver aqui. Cara, não seleciona. Isso que me dá raiva, mano. Já selecionou. Vamos lá. Colocar aqui. As lanças já estão prontas. Agora só falta... Ah, metralho, que servidor é esse, metralho? Esse servidor aqui é o servidor do tio metralho, né? Porque o servidor do arco porto BR, por enquanto, está fechado para manutenção. Logo mais ele vai estar aberto de novo. E a gente vai voltar a trazer conteúdo lá. Mas não sei quantos vídeos trarei por dia. Não sei se será dois vídeos, três vídeos, quatro vídeos ou um vídeo por dia, né? No caso seria um vídeo por dia, um vídeo por semana ou um vídeo a cada três dias, não sei. Do nosso amigo aqui, Ark, né? Então não sei como é que vai ser aqui para frente, cara. Eu estou tentando fazer o melhor que eu posso para vocês, tá ligado? Então, ah, metralho, é louco, metralho, tem que melhorar isso, tem que fazer o PVPzinho de vez em quando. Foi o que eu disse. Vou dedicar o tempo, cara. Eu vou, por exemplo, vamos supor que o PVP começa agora. Agora, neste momento, o PVP começou. Daqui a pouco eu vou trabalhar. E aí, como é que faz? O moleque cara vem raida e ainda tira onda. Ah, mas raida é metralha, lógico. Mas offline até, até meu pai que não está mais entre nós, raida, cara. Então, quer dizer, mano, é simples, né? Muitos, muitos começaram a atirar uma ondinha, né? Ah, metralho, ah, raidamos você e tal, não sei o que. Não, raida, cara, suave. Só que o problema é se a gente tiver um. Ah, mas se tiver um é a mesma coisa. Aí fica mais difícil. Porque a gente está lá para proteger a base, está lá para colocar algumas coisas, né? Para estar enfeitando. Vamos ver o que acontece, mano. Vamos ver o que acontece daqui para lá, né? Deixa eu ver aqui. Ajeitar aqui as coisas aqui. Vamos começar a farmar aqui e vamos ver o que vocês querem ver. Vamos ver. O feedback de vocês, mano, ajuda muito, viu? Como assim, metralha? Se vocês também me ajudarem dando aquele feedback nos vídeos, né? Dando like. Porque é o principal, cara. Precisamos do seu like, mano. Entendeu? Precisamos do seu like. Se não for o seu like aqui, já era, mano. Já era. Se não tiver like de vocês aqui, fica difícil de estar fazendo até vídeo, né, mano? Vou liberar tudo o que eu preciso mais básico aqui, né? Depois a gente vê qual é que é, cara. Não tem mais nada para liberar, mano. Beleza. Vamos fazer aqui algumas coisas, já que a gente já tem aprendido. Vamos ver quantos vai dar para fazer. Vai dar para fazer 59. Fazer 30 fundações. Fazer 59 paredes. Fazer 59 paredes. Enquanto isso, a gente já grafita mais alguns itens aqui. Vamos fazendo o básico do básico, né? Que vocês já estão carecas de saber, né? Igual o time metralha está aqui, né, mano? Carecão mesmo. Vamos aumentar um pouquinho nosso peso aqui. Porque nosso peso já está no limite, né, mano? Vai lá. Deixa eu ver aqui. Fechar com 1.000 de dano. Grafitar aqui. Eu vou colocar 250. Boa. Colocar um pouquinho mais de vida. Colocar 1.000 de vida. Estamina, colocar também 1.000. Boa. Oxigênio, colocar 1.000 e 300. Foi muito. Estamina, colocar 500. Água, colocar 500 também. E já era. Depois o resto eu distribuo, hein? Eu vou fazer a base aqui mesmo, cara. Mas vamos fazer a base aqui mesmo. Ah, lugarzinho plano, gostosinho. Perto da água. Tem perto de vários lugares. Próximo da ravina dos dragões logo mais. Eu quero dizer, estou suave aqui, mano. Estou suave. Estou suavão. Vamos colocar aqui as... Não dá raiva, mano. Porque esse bagulho aqui não dá. Ah, agora foi. Bom, vou colocar aqui. Vou colocar daqui para lá, mano. Vamos começar daqui para lá. O que é isso, cara? Ah, está de brincadeira, né, mano? Já começou essa palhaçada, senhor Ark? Puta que eu pariu, velho. Já começa essa palhaçada. Aí você vem aqui e muda de slot, está ligado? Aí ele fica. Também não fica. Puta merda, velho. O que é isso, Ark? Ah, está de brincadeira, né? Olha só que coisa linda. O Ark não me deixa construir aqui. Está de brincadeira, né, Ark? Ark bugado. Caraca, velho. O Ark continua com esses bugs aí, mano. Olha. Puta merda, velho. Aqui eu não proibi nada, né? Pelo menos assim, né? Construção. Vamos construir aqui, então. Só para ver qual é que é qualquer coisa. Mano, eu quero construir ali, velho. Também, vai. Vai pau no gato aqui. Pau no gato sem massagem, igual diz o parceiro. Pau no gato. Vamos ver aqui. Olha lá. Aqui foi. Não sei qual é o motivo de lá não ir. Mas tudo bem. Colocar no inventário rápido aqui. Vamos colocar aqui. Então vamos começar a nossa construção básica, né? O básico do básico. Vocês já estão acostumados do básico do básico. Bom, galera. O canal, ele estava com hype até razoável, né? Estava tendo uma média de mil visualizações. Estava o pessoal curtindo. Estava tendo isso, tendo aquilo e tal. Só que o que que aconteceu, cara? Aconteceu que começou a cair. Ah, meu metade, seu canal é ruim. Seu canal, mano. Cada um tem sua opinião. Os haters vão ter. As pessoas que não gostam do trabalho do youtuber, sempre vai ter. Como eu também tenho youtuber que eu não gosto do trabalho dele. Mas também não critico, mano. O cara está fazendo o trabalho dele. Quem edita vídeos sabe o quanto é difícil estar fazendo seus vídeos lá. Colocar no YouTube. Ah, mas não é difícil não. É rapidão. Não, rapidão é. Qualquer lixo. Você colocar lá qualquer tipo de conteúdo é fácil. O problema é você editar. Fazer com carinho e tal. Fazer o trabalho ali todo. E ainda ninguém chegar nos comentários e xingar. Mas eu não estou mais esquentando a cabeça, não, cara. Xingou, eu vou lá. Dou banho e já era, filho. Comigo é assim. Nem teve um gurizinho lá que insistiu, mano. Eu coloquei lá uma zoeira que eu coloquei com os parceiros no Rainbow Six, mano. Aí ele colocou assim. Ah, você é muito ruim. Aí eu fui lá e dei banho. Aí ele criou outra conta e falou. Você é muito ruim. Mas o que eu falei assim? Foda-se, cara. Estou nem aí com a sua opinião. Para mim, você pode morrer esgoelando. É, mano. Isso assim funciona, filho. Para mim, você pode morrer 3V que eu não vou se importar com o que você pensa. Entendeu? Então, quer dizer, mano. O pessoal tem muito isso, né. Esses molequinhos de 10, 12 anos aí. Que tipo, ah, você não grava com escrito? Gravo. Opa. Com escrito. Vamos falar o português, claro. Escrito. O cara que é escrito realmente, a gente grava, assim. Mas tem uns que nem posso chamar de escrito, né, mano. Porque os caras que são realmente escritos, eles estão ali apoiando o conteúdo seu, né. Agora aqueles lá que gostam só de criticar, mano. Ei, passa longe. Eu não estou nem aí, cara. Mas, assim, o que me deixa chateado não é isso. O que me deixa chateado é que muitas pessoas vem falar que o YouTube está ruim. O YouTube é isso, o YouTube é aquilo. Mas, na verdade, não é somente o YouTube. É o pessoal que parou de querer acompanhar o YouTuber, né. O pessoal parou de tudo, né. Zero, vamos parar e querem ver conteúdo diferente. Infelizmente, o conteúdo diferente que eles querem eu não estou conseguindo trazer. Então, fica nesse impasse, né, mano. Vamos terminar isso aqui rapidão, cara. Não sei como é que está a situação. E por que eu estou gravando com o Facecam, cara? Eu consegui um aparelho... O OBS, né, o OBS Studio. Consegui um sistema novo aí para estar gravando com o Facecam, mano. Eu achei muito top isso daí, que ele consegue trazer uma qualidade boa, né. Eu consigo estar trazendo uma qualidade boa para vocês. E fora que o negócio fica top mesmo, cara. Estou morrendo já? Não, não, não. A vida deve estar sumindo, né, mano. Falta mais algumas pedras aqui, com certeza, né. Pedra é sempre o que falta, mano. Meu filho está aqui, cara. Ele está puxando o cardaço do meu tênis, mano. Estou tentando assim. Vou pegar essas pedras aqui. Eu vou fazer base, mano. Só para a gente estar... Fazendo umas casinhas aqui e tal, mano. Então vamos ver o que acontece daqui para frente. Vamos ver o feedback de vocês aí nos vídeos, tá ligado? Depois eu vou estar fazendo a live no Face. E assim a gente vai sobrevivendo nesse mundo aí, cara. Do YouTube e tal. Deixa eu ver aqui quantas vocês vão fazer. Vou fazer 30. Agora vamos. Vamos lá. Vamos que vamos, cara. Ah, esse servidor aqui, para quem quer saber, está 30x, né. Nossa, quando está construindo, não pula, né, mano. Interessante isso, né. Então pula, velho. Vou esperar construir então, para a gente pular e colocar lá em cima. Olha lá. O meu filho está aqui reclamando, cara. Está reclamando para caramba aqui, ó. Vamos lá. Vamos esperar construir as pintas aqui. E a gente já termina lá em cima, lá. Agora pula. Aí, ó. Só pulando, mano. Você pula. Coloca. Vamos indo assim, ó. O problema é colocar essas 30 aqui tudo pulando, né, mano. Vamos fazer o seguinte, mano. Vou colocar, ó. Eu ia colocar tudo na beirada, mas não deu. Não deu para colocar tudo na beirada. Eu tenho que começar a pensar aqui, que eu tenho que falar no microfone, mano. Porque o microfone, ele está com um sistema de ruído aqui, mano. Para dar uma reduzida no ruído. Então, eu vou colocar aqui nas beiradas, ó. Aí, ó. Está top, hein, mano. Aí sim, cara, ó. Só terminando aqui, ó. Aí sim, né. Aí boa, né, metralha. Aí boa, né, metralha. Boa. Boa, de novo. Caraca, velho. Sempre tem uma merda para atrapalhar a gente, né, mano. Quando essa merda não é você mesmo, né. Caraca, velho. Aê, boa. Terminamos ali, ó. Vai ficar aquele negocinho ali. Daqui, depois eu faço um, alguma coisa boa ali, mano. E vamos fazer umas 10 aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Vai ficar nessa altura aqui. Fazer aquele estilo de base que eu gosto de fazer, mano. Aí, ó. Aí, ó. Vamos lá. Vamos liberar as escadas. As escadas têm que ser liberadas. Acabou de dar um borrão ali, mano. Armário grande. Logo, logo, a gente já libera o cofre e já começa a fazer os itens necessários ali, mano. Bom, vamos começar por etapas, né. Vamos ver as escadas, 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 escadas. Cadê a escada? Ah, tá aqui. Vamos usar a escada aqui, galera. Pronto. Boa. Aí, ó. Ah, sisteminha aqui, cara. Colocar os itens aqui em cima, ó. Depois a gente coloca metal aqui e já é, velho. Já é. Em um armário grande dá pra fazer 10. Então, vamos lá fazer uns 10 armários grandes. Aí, a gente já pega, já. Boa. Ó, como é que a gente faz aqui? Dá aquela ajeitadinha pro lado. Dá um puxãozinho até sumir. Boa. Recomendo vocês, galera. Não colocar dentro um do outro quando entrar num servidor modificado, mano. Que senão você tá ligado, né, mano. Cara, vai lá pro cê, cara. Tá um tempinho já que eu não jogo arco, mano. Bom, tá aqui, ó. De madeira, né. Só 45 madeira. O resto já é, né? Eu vou transferir tudo pra cá, então, mano. O que der ali. Aí vai o básico do básico aqui. Aqui também vai o básico do básico aqui, ó. Boa. Pronto. Já tá tudo ali. Tem metal ali? Ah, a gente já começa. Ah, agora eu preciso de couro, né? Bom, vamos pegar couro lá fora. Preciso ver aqui. Estamos com 21 minutos de gravação. Então, acho que eu vou estar finalizando. Enquanto não tem quase ninguém no server aqui. Porque o server é aquele do tio metrális lá que vocês já estão acostumados. E aí entra pelo perfil, tá ligado? Peguei couro e peguei carne. Tem um trike ali. Vamos ver o level desse trike, mano. 135. Um level ótimo, né, pra ser domado. Fazer um stilingue e já domar ele logo de cara, mano. Ah, deixa eu ver aqui. Eu peguei couro. O que eu preciso pra fazer o couro? Ah, tá. Isso aqui, ó. É... Fibra, madeira, palha e silix. Todos os itens necessários que a gente precisa é aqui, ó. Então, vamos pegar silix. Primeiramente, vamos pegar madeira... Pedra, né, no caso. Mano, vai ser muito rápido isso aqui. A gente já tá naquele sisteminha aqui, ó. De tipo, papapum. Já era, tá ligado? Valeu de ficar enrolando. Vamos pegar um pouquinho de palha. Vamos pegar um pouquinho de silix. Agora vamos pegar um pouquinho de fibra. Cadê as moitinhas pra nós? Tem que pegar as moitinhas, cara. Pegar as moitinhas aqui. Bom, eu tô pegando aqui as coisas aqui. Só pra gente ajeitar um lado, né, mano? Pra não ter essa dor de cabeça aí, né? A moitinha já tá com fome. Vamos comer alguma coisa. Depois a gente já faz uma fogueirinha. Jogar isso aqui fora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos comer bastante aqui pra dar aquela ajeitada, mano. A comida zerou mesmo. Jogar essa aqui também. Vou deixar aquela ali. Olha lá, boa. Vamos lá, steeling. Não dá pra fazer isso aqui? Não dá pra fazer. Só areia precisa, né? Fazer duas camas. Fazer aqui. Fazer a forge. Fazer cinco forges. Fazer o coxo. Fazer o mortário. E fazer uma fogueira. Nossa, sai que dificuldade, mano, que vai. Vai bem devagarzinho, né, mano? Pra fazer os itens aí. Tá bom que vamos, mano? Deixa eu ver. Aquele level 130 ali. Dá pra gente domar da seguinte forma. Bom, eu vou fazer uns pilares aqui. Vou fazer alguns pilares aqui pra estar bloqueando ele e dele estar saindo, tá ligado? Deixa eu ver. Tem pilar aqui? Não. Deixa eu ver aqui. Pilar. Vamos lá. Pilar. Já pego os pilares aqui de pedra, de madeira. Eu prefiro de pedra que é mais resistente. Vamos tentar também, né, pessoal? Não vamos dizer que isso daí será algo... Boa. Vê aqui. Fabricar. Fabricar alguns pilares aqui. Bora pro vídeo, mano. Vamos lá. Bom, vou colocar aqui. Onde ele tá, mano? Aquele praia aqui. Tá lá, ó. Eu vou fazer ele correr aqui, ó. Fazer ele correr aqui. Eu já posso prender ele, né, mano? Também, né? Se eu não ataquei ele ainda, eu posso prender ele. Depois eu demundo tudo isso aqui. Coloca aqui, ó. Vai fazendo isso aqui. Vai gastando, mano, material. Ah, ele vai voltar lá. Tá lá. Ah, sai. Sai, madeira. E aí, mano? Vai prender, né, ele? Cadê? Cadê, cara? Colocar aqui, mano. Eu sou meio louco. Deixa por, cara. Ah, mano. Aí dá uma de louco, né, mano? Aí a gente dá uma de louco aqui. Aprende ele aqui, ó. Tô só zoando aqui, mano. Qual é a forma mais fácil de tá prendendo ele? Pronto, ó lá. Prendeu, ó. Tem umas partes aqui que não deixa, né, mano? Mas vamos lá. Se sair daqui, ele já não sai. Isso aí é certeza. Então vamos lá. Pegar o estilingue aqui. Colocar todos os estilingue aqui no inventário rápido. Ah, e colocar a cama, né, metralha? Mas eu acho que ele não sai daqui, não, mano. Vocês já viram muito vídeo meu da merda, né, mano? Tô só me garantindo aqui, galera. Já era, mano. Vai pau, vamos. Pau no gato sem massagem. Bonde de dano aí vai ser bem difícil, hein? Vamos ver se esse aqui dá mais dano. Tomar, um na pedra, mano. O soco, então. Ah, já começou a fugir, mano. Começou a fugir. Será que vai matar, mano? Sangrando pra caramba, hein? Eitou. Ah, foi rápido até. Achei que não ia ser tão fácil assim, mas foi. Vou casar a surutinha aí. Vai demorar um pouquinho, mano. Mas pra que que eu peguei esse cara aí, mano? É o seguinte, ele vai me ajudar muito no farm de frutas, tá ligado? Esse bagulho ficou voando. Dá uma olhada, cara. Coisa linda. Só que daí vocês estão vendo, né? Que ele vai demorar pra caramba, né, mano? Aí o correto é você demolir, viu, pessoal? Eu tô no servidor. Demolho tudo, deixa tudo limpinho. Pra ninguém reclamar com você, tá ligado? Eu só fiz aqui, eu fiz essa bagunça toda aqui só pra quebrar um galho, viu, galera? Não é isso aí que é pra fazer, não. Faz um negócio mais bonitinho, tá ligado? Isso aqui é estilo, olha lá, metralha, mano. Só faço do meu jeitão mesmo. Não tem essa de fazer tão lindão, não, tá ligado? Ninguém fala, ah, metralha, tem que fazer mais caprichado isso aí, mano. O que caprichado que é, fi? É só pra prender o bicho e domar, mano. Eu fui no soco que eu acho que ia ser mais rápido que no estilínio, mano. Eu já tava preso mesmo, não tinha o que fazer. Ele não iria me matar, tá ligado? Então, quer dizer, basicamente é isso aí, ó. Por favor, eu dominei tudo aqui, você pode ver, ó. Vai ficar tudo limpinho aí. Tá vendo o chão, cara? Ai, que bonitinho. Rebraçar. Negócio aqui. Boa. Bom, galera, ele tá aqui inconsciente. Agora vai depender muito do tempo dele. Ele vai subir 67 levels. Lembrando que ele vai subir bem. Mas tá aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. Ah, mano, sai daqui, velho. Toma, pedala só na cabeça, mano. Assim que o nó é que funciona, mano. Já deitou já também? Já deitou também. Aí, ó. Vocês viram como é que funciona? Eu tenho que ficar atento se não vai vir mais, mano. Porque esses bichinhos são chatos, hein. E aqui eu tenho que ficar meio atento pra ver se ele vai domesticar também, né, mano. Porque o bagulho aqui tá meio complicado. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. Se inscrever no canal do Team Metal. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metalhead Gamer, com mais um vídeo pra vocês. E, mano, dá uma olhada aí. Do jeito que nós estamos. Estamos aí só na expectativa, beleza? Tamo junto. É nóis. Valeu, Metalhead Gamer, com mais um vídeo pra vocês. E fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.